Cruzeiro, Cruzeiro, Cruzeiro Cruzeiro e Atlético vale também vaga na decisão Bola rolando, aqui na toca da raposa começou o clássico É Cruzeiro e Atlético agora sub-17 Muito bom o time sub-17 do Cruzeiro E o Cruzeiro... Olha a cobrança, descanteio quase, chega a voo Atlético Falta pro time do Cruzeiro, lançamento pra área Passa por toda a extensão da área Autorizado o Juan, cruzamento, toque na trave A sobra do Cruzeiro, insiste dentro da grande área Já balançou a trave do Atlético, sobra de bola, a bola vai pra fora Lança de escanteio, você vai ver aí Cobrado, descanteio, lançamento pra área Posse de bola, vem de novo o Cruzeiro, Juan Gabriel, camisa 10, abriu lá pela esquerda Dentro da grande área, vai bater pro gol, olha a sobra, passa, acabou não No meio, domina agora o Juan Gabriel, número 10 Ele já chama aqui pelo lado direito, bom passe pro Igor Dominou, vai invadir a área, chegou, levou pra perna direita ainda, pra perna esquerda Bateu, a saga do Atlético, tira o perigo O Batistela vai brigar pela posse de bola, sobrou pro Cruzeiro William, cruzamento pra área, bateu pro gol com o perigo A bola subiu E o Cruzeiro vem com o Batistela, avança o camisa 8 Ele para pra ele, que passe dentro da grande área, chegou, sol Tem passando ali o Vitor Ele faz a abertura pro Vitor, camisa 2 Tem cruzamento pra área, o toque de cabeça vai pra fora Aí a maturidade, ela vem com boas conversas Olha o Cruzeiro Rua Índio, dentro da grande área, rolou o Batistela, bate pro gol Abertura de posse de bola com o Juan Gabriel Abriu lá pela esquerda, tem cruzamento pra área Passa por todo mundo De rola com o Batistela Aí dobila o camisa 8, passou e passagem Vai chegar dentro da grande área, cruzamento Passa por todo mundo William Aí troca a passe do Cruzeiro Vai bater direto pro gol Sobra de bola Rua Índio, dentro da grande área Roda, faz o passe, um pouco mais atrás Domina por ali, Tevez Girou e bateu Ando, quase se aproveitava o Igor Essa bola sobrou Escorregou de novo Igor dentro da grande área, dominou Bateu pro gol, bateu pra fora Poderia ter feito A equipe do Atlético, trabalhando, posse de bola Vai bater direto pro gol A sobra Gol, mas tá impedido Tá impedido O goleiro fez a defesa No que sou Impressão de que não estava Mas o Cruzeiro que acabou Tendo esse susto Vamos ver Mas tem contra-ataque do Cruzeiro É o gol com o Igor Igor chegou, bateu pro gol Passa com o perigo Vai pra fora Muito bem Vai autorizar o árbitro Bola rolando Pra segunda etapa Etapa final aqui na toca da Raposa Que fez o passe pelo meio Quem domina por ali é o Fábio O Fábio vai arriscar direto pro gol Pra tranquilidade do Marcelo Dá posse de bola com o Victor Batistela Dominou Vai bater pro gol Passa Gol Do Cruzeiro Batistela Um balaço Um golaço na toca Achou o espaço e soltou o petal É muita habilidade do garoto A bola tá no fundo do gol Batistela Tá pelo lado direito No que movimenta Recebe o passe E já leva pra perna esquerda E fala Toma Tá no fundo do gol Cruzeiro vence Bastando a zaga Vamos ver se essa bola sobra Sobrou com o Tevez Lá pela direita Dentro da grande área Parou Prendeu a marcação Rolou o segundo Bate Defendeu o goleiro Pra escantinho Adivindo pro Atlético Chegando o cruzamento Dentro da grande área Toque de cabeça A bola CP é o que hein Maurício Vamos ver o Cruzeiro Vamos ver o Cruzeiro Já já chega Batistela Bate pro gol Defendeu o goleiro Põe pra escanteio Chegou Ainda do Cruzeiro Briga por ela Bateu pro gol A bola subiu Foi pra fora Chega ali O Ian Passa pela marcação Fez um bom drible Cruzamento pra área Nas mãos do goleiro Marcelo Estava Essa bola esticada Com Batistela Abriu lá pela direita Tem o cruzamento Pra ele O Índio Passa Essa bola Um pouco mais atrás Ian Tem cruzamento Pra área Bora tá Vamos chegando No momento final De jogo Vamos ficar por conta Dos acréscimos Mas tem contra-ataque O Cruzeiro Aposta de bola Com o Teves Inversão de jogada Vem Cruzeiro de novo Dominando dentro da grande área Levou pra perna esquerda Bateu Gol Do Cruzeiro Mas joga muito E é mortal Batistela Recebeu uma inversão Linda jogada Linda inversão Também do Teves Ele domina E que categoria Leva pra perna esquerda Nossa É indiscutível Olha o que o Teves faz Fala assim Faz e me abraça Olha lá Olha a dominada Já chama pra dentro É Coisa linda Uma construção De gol Impressionante Impressionante Pessoal Impressionante Lançamento Quer mais o Cruzeiro Nossa senhora Batistela Vai fazer Merecia demais Meu Deus do céu Olha o Teves Mais uma vez Pintura né Ia ser uma pintura Olha isso Eu vou te falar Nossa senhora Chapada Abriu lá pela direita Cruzeiro insiste Quer mais Chega Com o Vitor mais uma vez Lançamento Vem Cruzeiro Rayan dentro da grande área Então assim Putz Mais uma vitória do Cruzeiro né E acabou Apinta o árbitro Mais uma vitória do Cruzeiro 2 a 0 Batistela Joga muito Os jogadores do Cruzeiro Jogaram demais 2 a 0 No primeiro jogo Foram 3 gols Do Juan Índio Hoje 2 gols Do Batistela E deu o Cruzeiro Cruzeiro vencendo E classificado E na decisão Maurício Caiu no tapetinho Já era né O nosso tapete aqui É Bater aqui E classificar Só para enaltecer Não é um trabalho Feito só hoje não É um trabalho Feito no jogo Anterior também O Cruzeiro já fez Já tinha feito Um bom jogo Dos 3 a 2 Que ganhamos Com 3 gols Do Juan Índio E hoje com uma Excelente atuação Da equipe De forma Brilhante E uma atuação De jogo Uma postura Fora do normal Dos meninos Eu queria que Fala para a gente O que você achou Do jogo E enaltecer seu trabalho Não é um trabalho Só de hoje Não é só esse jogo É o jogo passado É o campeonato todo E eu queria que você Falasse um pouco Para a gente Primeiro Sem demagogia alguma Eu preciso Nesse momento Compartilhar Em especial Esse sucesso Da semifinal Com todos Que trabalham Conosco Em especial Ali na toca 1 A gente sabe Que é um trabalho De várias mãos Eu sei que Como o futebol brasileiro É conduzido De um protagonismo Em cima do treinador Ele é muito alto Mas eu prefiro Nesses momentos Especial de sucesso Compartilhar esse sucesso Com elas Diante de várias mãos Que vem ao longo do ano Tentando fazer com que Esses atletas Possam se desenvolver Da melhor forma possível A gente fica feliz Em especial Quando a gente consegue Ter desempenho E manter nossa característica Do jogo E conseguir o resultado Porque de certa forma Em vários momentos Ou em alguns momentos A gente tenta colocar Em campo Aquilo que a gente trabalha E as vezes o resultado Não vem E isso gera uma certa frustração Para todos os envolvidos Mas a gente fica muito feliz Quando a gente consegue Manter a nossa característica De jogo A nossa identidade de jogo E consequentemente Conseguir o resultado Foram dois bons jogos Eu acho que a gente Passou a equipe Que foi melhor Nos dois jogos Isso também é um sentimento Que a gente precisa levar Em especial Para as finais Para que consequentemente A gente consiga O título do estadual Agora Fernando O detalhe Primeiro parabéns Pela classificação E a gente que acompanhou Transmitiu o jogo aqui Via um amadurecimento Dos meninos Uma consciência tática Sabendo jogar com resultado Mas não abdicando do jogo Como é que foi esse trabalho Para chegar E o time tem uma performance Incrível E aí já te falo uma coisa O Batistera é qualquer coisa De sensacional Who's that? Who's that? Who's that? Who's that?